Ótimo dia a todos! Hoje é sábado 18 de março de 2023, estou aqui na Farma Vida, na rua Bernardo Lima, em frente ao Banco Bradesco e você pode já vir conferir o estoque, tudo o que você precisa para cuidar da saúde, você vai encontrar aqui. E tem muitas novidades, fraldas para crianças, você pode visualizar aqui no estoque também. Aproveite e venha conferir todo o estoque da Farma Vida, que é renovado com frequência. Farma Vida, quem mais cuida de você?